Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Matt, estamos de volta para mais um vídeo da nossa série Top 3 Decks do Clash Royale, a série na qual eu trago os 3 melhores decks para cada carta específica como vocês viram aí no título, Decksão de Spark. Muitas pessoas estão me pedindo deck de Spark, traz deck de Spark, traz deck de Spark e aqui estou trazendo para vocês. Então se você quiser ver outra carta específica, deixa aí nos comentários qual a próxima carta vocês querem ver aqui. Se você chegou dois anos depois aqui, um ano depois, tem uma playlist aí nos cards com todos os decks que eu já trouxe, só deck brabo, só deck fera e lembrando, não esquece de deixar aquele likezão para fortalecer, obviamente caso vocês curtam. Mas vocês vão curtir, só deck brabo, só deck meta. O primeiro que eu vou estar passando aqui para vocês, deckzão de gigante com Bárbaros de Elite e o Spark. Duas cartas lendárias, caso você não tenha o Mago Elétrico, você pode trocar pela Bruxa Mãe ou pela Mosqueteira. Cara, eu aconselho vocês deixarem o Mago Elétrico mesmo e o Spark, o deck é de Spark né? Então, enfim mano, eu vou estar mostrando aqui como funciona o deck, assiste até o final porque tem muito deck brabo e o mais importante de tudo, aprenda a jogar com o deck. Bom, rapaziada, bora lá, tá jogando aqui contra o Gon Tanaka do Connected, tá aí, boa sorte. E cara, Spark e Tornado, você já imagina né? Então, se você deixar a partida para o dobro, seu deck fica uma máquina, ele jogou para não ativar, mas nessa posição ativa tá? Você só não consegue ativar se jogar aqui. Aí, aí você pediu né? Ele tá com um Double Barril, tá? Deck bem chatinho. Como eu sei disso, eu jogo com esse... Não é esse deck não, tá? Cara, achando que era Double Barril, véi. Mas tá safe, eu acho que ele tem Torre Inferno. Eu quero que ele jogue uma carta, cara. Uma princesa na ponte, aí não vai jogar, beleza. Eu vou jogar o Gigante Al, o Gigante Al não, o Gigante. Você não precisa ficar esperando o dobro para fazer combo de Gigante, tá? Obviamente, se você não estiver conseguindo jogar, porque ele tá com deck counter, evita jogar. Para fazer um combo mais forte depois no final. Ignora. Não vou passar, cara. Vou forçar na direita. Ele gastou muito Elixir. Aí eu dou suporte com o Zap. Perfeito. Gastou muito Elixir também. O Bárbaro vai bater. O Bárbaro bate duas. Bate três. Bate quatro? Aí não né? Aí é sacanagem. Tá. É uma partida difícil, mano. Difícil. Cuidado. Ele tem Torre Inferno. Ele tem muitas cartas de pressão. Que eu puxo pra cá pra não tomar o hit completo. Belezinha. Eita preula. Cara, deixa eu jogar isso aqui aqui. Acho que é melhor eu tomar dos... do Bairro de Goblins do que pra Horda, tá? Porque senão a Horda ia causar muito dano. E pra mim compensa mais. Ele gastou um Zap aqui totalmente inútil, creio eu. Só que se ele tiver o Foguete aqui... Abraço. A gente vai ter muito problema. E eu precisava do Zap, cara. Pelo menos eu tenho o Tornado no ciclo. Então tá suave. Só vou afastar um pouquinho da Torre pra não tomar foguetada na Torre. Que eu jogo isso aqui aqui. Vou guardar o Zap pra Torre Inferno. Que eu jogo o Mega Servo. Que eu jogo isso aqui aqui. Que eu jogo isso aqui aqui. Que eu jogo isso aqui aqui. Boa, cura. O Spark já bateu. E agora é só jogar o Alto Gigante, tá? Eu vou... Boa. Agora eu pressiono aqui. Acho que ele não tem mais Elixir. Eu jogo o Mago Elétrico pra dar suporte na Torre Inferno. Eu devia ter jogado lá na frente, que eu acho que seria mais negócio. Mas vai ajudar mesmo assim. Nossa, o cara mandou bem nesse Zap, cara. Mandou muito bem. Boa. Aqui eu jogo o Bárbaro de Elite. Eu acho que eu consigo defender, tá? Boa. Cara. Joga. 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 Aí eu pedi também, né? Deia ter dado um Predict melhor. Mas o intuito aqui foi fazer ele não jogar a carta, tá? Foi forçar ele e gastar Elixir. E sair com a vitória. Bora pro próximo deck. Bom, rapaziada. Novamente, deckzão de Gigante com Spark. Não tem muita saída, tá? Você só vai encontrar deck de Spark com um Gigante ou uma outra carta que vocês vão ver no próximo deck. Mas é isso, cara. Esse é um deck muito forte. Muito utilizado nos rankings mais altos. Também em grande desafio. É um deck que é bem bacana. Tem apenas o Spark de carta lendária. Ou seja, isso é um ponto muito importante. E tem uma defesa muito sólida. E você tem essas cartas aqui. Ou seja, é um deck extremamente defensivo e ao mesmo tempo muito forte e ofensivo. Eu vou estar mostrando como que funciona o deck. Bom. Bora lá. Tá jogando aqui contra o Fedepincha82. Cara, curti o nome, velho. O nome é um pouco meio diferente. Tá ligado? Eu jogo Morseguitos. Ele tá com o Foguete aqui, quer ver? É um perigo o Foguete, rapaziada. Boa. É que eu vou ter que jogar pra... Pro Gigante Esqueleto não bater na torre. Boa. Cara, muito boa. Ele tá com... Boa. Eu só vou dar suporte com o Zap. Ignora. Eu jogo Mosqueteira. Não precisa gastar tanto Elixir, tá? Gasta só o necessário. Boa. Ah, vai vir. Bateu na torre, cara. Eu já tô jogando um pouco mais pra frente. Eu também Mosquei. É importante vocês saberem o posicionamento, tá? Tipo, ah, essa carta vai bater, essa carta não. Então vocês tem que ficar muito ligado. Esse cara salvou nosso ciclo. Ele salvou mesmo. Acho que nem precisava dessa jogada que ele fez. Hum... Aqui eu vou jogar Gigante. Eu vou poder utilizar ele na defesa também. Então, isso querendo ou não vai ser bom. E como o Gigante Escreto vai ficar distraído pelo Gigante. Eu jogo os Morceguinhos e gasto pouco Elixir, cara. Então, isso vai ser bom de modo geral pra gente. Exceto se ele jogar um Mago. Aí não vai ser tão bom assim, né? Porque eu dou aquele suporte com... Nossa, rapaziada. No dobro, a partida vai ficar muito boa, velho. Com todo respeito, a partida vai ficar bem legal. Então, eu vou só cozinhar a partida pro dobro. Já tá chegando, tá? Então, só ter calma, relaxar. Será que eu vou dar Predict? Bom, não deu Predict. A gente agradece. Flechas. Só pra causar dano na torre e eliminar. Porque eu... Se ele fazer um combo, eu vou me ferrar um pouco. 1 e 3. Belezura. Ciclo. Spark. Cozinhando aqui, tá? Jogou a Bandida. Jogou muito bem. Eu jogo a Mosqueteira. Eu jogo o Mini P.E.K.K.A. Eu jogo isso aqui aqui. Eu já tô jogado o Gigante no Spark, tá? Eu vacilei, mas mesmo assim eu vou aproveitar a Mosqueteira. Que tá bem demais. Suave. Vai bater. E aqui vai bater também, rapaziada. Aqui... Nossa, aqui vai dar muito bom pra gente, rapaziada. Família, família, família. Olha os morceguinhos. Olha os... Cara, o morceguinho é um absurdo. É um absurdo. A Zap. Nossa, o Spark é God. Agora ele vai ter que gastar. Vai ter que gastar. E não tem mais como ele gastar. Pressãozinha na ponte. E... Na ponte não. Lá na torre dele. Lá do lado dele. E GG, mano. Brabo demais. Esse deck aqui é um deck muito forte. Muito brabo. E o próximo vocês vão se surpreender. Bom, rapaziada. Próximo deck é esse aqui. Cara, você pode falar o que for. Traz um deck diferente de Spark. Traz isso, aquilo. Esse aqui é o melhor, cara. Não tem como. Esse deck aqui é muito forte. É muito utilizado no competitivo. Em ocasiões que você precisa surpreender o adversário. Porque é um deck, cara, que é muito difícil de defender, tá? Você pensa que não, mas é um deck muito complicado. É um deck que não exige tanta habilidade assim pra jogar, tá? Porque gigantão, Spark, mas é um deck que exige atenção na contagem de Lixir. Eu sempre gosto de falar isso. Tem muitas pessoas que criticam deck de Golem, gigante, gigante real ou essas coisas. Esses decks mais pesados assim, cara, pode até ser. Porém, pra você saber jogar com esses decks, eu falo pra players iniciantes. Vocês têm que saber contar Lixir. Você não vai ficar ganhando tacando carta na ponte. Importante vocês saberem disso. Mas, enfim, eu vou estar mostrando como funciona esse deck aqui, que é uma verdadeira máquina. Bom, rapaziada, bora lá. Esse é aquele tipo de deck que o seu adversário fica irritado, tá? A gente vai estar jogando aqui contra o Pan do Hez Boss. Belezura. Conheceu o deck dele. Importante. Ou você vem aqui, tá com o Goblin gigante mesmo. Eu não vou fazer isso porque eu não curto, tá? Ele tá com o deckzão de Corredor. Pirotécnica ou 2.6? 2.8 ou 2.6? Será o que que é? Não tenho a menor ideia. Ele gastou 6. Eu gastei 6 também. Spark é 6, né? Ele tá com 2.6zão da massa. Esse deck aqui a gente tem vantagem. Que eu jogo aquela Fúria da Braba. Ele vai jogar os esqueletinhos. Só que o Spark tá na Fúria. Vai conseguir fazer a boa. E, mano... Isso é muito bom, cara. É muito engraçado. O pior é que eu falo isso... Só que quando eu jogo com esse deck eu fico bravo, tá, mano? Porque se você não tem o que parar... Se você tá contra... Se você tá jogando com um deck que é counter desse... Tipo, no caso que é counterado por esse... Você vai tomar, cara. É muito difícil você fazer alguma coisa, tá? Boa. Cara, que posicionamento o God, velho. Nossa, foi muito bom isso aqui. Porque a gente... É... Conseguiu... Economizar muito dano no corredor, tá? Ele gastou os esqueletinhos. Mal demais os esqueletinhos. É uma carta que atrapalha muito a gente. Agora é só combar... Goblin Gigante e Fúria. Apenas isso. Só isso, mano. Porque ele vai ter que jogar canhão. Vai ter que jogar... Boa. Ele vai jogar bola de fogo, tá? Bem jogada, diga-se de passagem. Resetou. Boa. Mas vai bater. O Spark vai bater mesmo assim. Ele gasta muito de Sheer, cara. Tipo, ele fica gastando de Sheer pras tropas não bater. Canhão, mosqueteira, tal. Só que depois o Spark fica vivo. Ou seja, não tem o que ele fazer. Tá ligado? Então, ele sofre muito. Aqui eu vou jogar Mini P.E.K.K.A. Era pra jogar... Era pra ter jogado o Mago Elétrico um pouco mais à frente. Mas tá suave. Eu jogo aquele Spark do Brabo. Como ele já gastou o Golem de Gelo, a gente não vai ter problema nenhum. E o combo agora vai começar, tá? Não adianta, meu amigo. Não adianta, cara. Aqui eu protejo o Spark. Sempre protegendo. Cara, ele tá fazendo de tudo pra eliminar o Spark. Você não tá entendendo a agonia que ele tá desta carta. Você não tá entendendo, cara. Aqui é a Fúria. Agora é a Fúria da galera. Aqui eu jogo a Mini P.E.K.K.A. Você pode pressionar também quando você não tá só com o Spark. Vai bater, vai bater, vai bater. Aqui eu jogo o Zapizão. Belezura. Bateu. Aqui eu jogo aquele Mago Elétrico pra ajudar. Jogo o Mega Servo pra fortalecer. Não conseguimos três coroas. Nem duas. Mas conseguimos a vitória. E o mais importante de tudo. Mostrar como é a potência dessa máquina. Bom, rapaziada. Como eu disse. Esses são os três melhores decks de Spark da atualidade. Tentei trazer umas versões um pouco diferentes. Porque, cara, tem dois decks apenas. Que é esse e esse. O resto é tudo uma carta modificada pela outra e tal. Então não tem muito o que fazer, tá? Então é isso. E o outro deck que é um pouco fora da caixa. Que ainda funciona. É esse aqui. Que é contornado. Ou seja, tem uma estratégia muito diferente desses aqui. Esse aqui você taca, leva. Taca a Fúria, ganha. É surreal esse deck. Esse aqui, combos consistente, defesa sólida. Esse aqui, defesa muito sólida. E um combo forte. Que você tem tornado pra ajudar. Espírito de cura pra curar. Obviamente, espírito de cura, cura. E vocês viram. Cada um tem um estilo diferente. Então eu tentei diversificar um pouco. Só que sempre seguindo o mesmo padrão. Utilizando decks do meta. Enfim, rapaziada. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esqueça de dar uma olhada na playlist. Caso você é novo no canal, mano. Seja inscrito aí. Ative o sininho pra não perder os próximos vídeos. Aqui tem muito conteúdo de qualidade. E é isso, mano. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.